Aí vem o cara aí, né? Hoje de manhã ele bebeu água na lagoinha, agora ele tá bebendo água no pocinho. E o burro comendo argila? Foi. Vou, daqui a pouco vou parar também. Já encheu? Ah não rapaz, deixa encher ué. Deixa que eu desligo na hora que eu for. Não posso guardar não rapaz.